Tô escorada na mesa Música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria engano Seria o quê? Seria engano Garçom, troca o DVD Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta E você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria engano O quê? Seria engano Garçom, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta E você me arrebenta E o coração não aguenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Ah, 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 ah